Oi gente, tudo bem? Gente, hoje eu vou fazer uma festa de pijama aqui em casa hoje eu vou fazer uma festa de pijama aqui em casa pra despedir de todas as minhas amigas que como vocês sabem, ano que vem eu vou estar mudando pra São Paulo e eu morei por 5 anos aqui mas essa escola que eu vou que eu mudei esse ano tipo assim, eu tô sedando nela só esse ano só que eu vou fazer uma pra como é que eu tô vendo se chegou alguma pra despedir das minhas amigas gente, porque tipo, ai, eu amei elas foram as minhas amigas do mundo, eu amo muito vocês e aí eu vou filmar pra vocês o que der e eu vou gravar mais dois vídeos uma expectativa dessa realidade e um de desafios 3 em 1, ou 2 em 1 é, então aguardem então eu vou entrar gente porque né, gente que linda essas barracas, barracas olha gente isso, tem até luminarias e aí o que eles estão fazendo, achei olha gente, que bonitinho lá dentro é muito fofo tem esses cochinetinhos, é muito bonitinho é muito fofo e são lindas, são 6 barracas são muito lindas essas aqui não acendem, eu acho só aquelas ali, mas é muito... gente, olha que lindo do coração ó, tem essas almoçadinhas de pescoço escrito pijama para o que eu ajude ai, amei amei demais que louca a letícia gente, ela manja nos paranauê mariana oi gente a gente vai ter carrinho de brigadeiro dá oi oi gente, olha aqui vai ter brigadeiro que é assim vai colocar o brigadeiro aí a gente pega a colher pode pega o brigadeiro e coloca brigadeiro e leite ninho que vai ter não não, aí a gente vai colocar no cone vai ter no cone e é brigadeiro de Nutella humm ai meu deus e gente, aí a gente vai poder colocar o confeito que a gente quis ela é a Lidia oi do Choco Meio, gente então quando vocês verem aqui contratem o Choco Meio, gente que é muito bom ó, brigadeiro Nutella aqui pô sente que lindo vou engordar 3kg hoje gente, chegou gente vamos lá ó a felicidade vamos ver que chegou alguém será que chegou alguém ou não? chegou algum uma pessoa que eu não sei gente, quem chegou foi a fotógrafa, gente olha que linda olha isso, gente olha que linda muito fofo e gente, ó a marca dela Jack Norman Jack Norman fotografia muito boa, gente contratem ela com a força de vocês ela é muito boa e eu acho que agora chegou alguém não chegou por quê? porque você é malã ó, chegou sim vamos ver quem chegou como será que chegou nesse mundo? vamos ver quem foi a primeira a chegar tirou minha Letícia Mariana porque são minhas primas elas já estão aqui, né então vamos ver quem foi a primeira a chegar que vergonha tô fazendo vlog na costa quem chegou foi a Duda, gente linda, maravilhosa dá oi oi gente, eu vou parar de ficar mostrando uma por uma porque são 14 meninas, né? é muda, gente são 14 meninas então ficar mostrando uma por uma não vai dar certo, né? então quando todo mundo chegar eu faço um dia e aí só oi oi Se inscreva. 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 Se inscreva.